ai galera do youtube tudo bem com vocês então hoje a gente vai gravar de flores larva é gente hoje é diferente a de flores larva praia e priscina gente posso te contar um segredo pode ouviram gente esse vídeo está muito legal já deixe sua avaliação pra gente saber se você está gostando do vídeo ou não não sim sim se você não está gostando da joinha se você está jogando gostando da joinha e dá seu like pra valer da seu like pra valer da seu like pra valer a gente está na praia grande arraial do cabo olha e se você quer ver esse vídeo já deixa o like se inscreve no canal e bora joão o chão tá lá vamos andar pra praia joão o chão é lava três dois um cadê 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 três dois um joão corre joão é isso aqui não isso não vale o chão é lava corre três dois um cuidado que o chão é lava a gente está andando feliz da vida aproveitando as férias e até que já vira lava o chão é lava o chão é lava aqui ó aqui ó olha aqui na fechão filha filha bora filha não é chão ali tá queimando 3 2 um morreu 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 já morreu já morreu já morreu a juiz galera uma vez também tá aqui agora vou se não ama e vou falar achar nada o o Ahhhhh!? Uh! Acabou já! Uh! Vem pessoal! Vamos andar no bosque, enquanto o seu lobo não vem Seu lobo está.... Jó lava! Ai meu Deus! Vem Maria, vem Maria! Nossa, quase que vocês perderam Agora eu tenho que pegar um cenário Ah, se tivesse me patindo aqui Bicicleta aqui O show é lava Gente, eu só tô te vendo aqui, gente Aqui é meu amor agora Cadê? Cadê? É, vocês se protegeram Três Dois Um Acabou Gente, não suba nas bordas, tá? Muito perigoso A gente só tá fazendo isso porque eu não sou A gente é maluquinha assim, né? Eu quero ver como é que vocês vão fazer Pra encontrar lugar alto na praia Não, na praia A praia não é chão Isso aqui é chão É sim, eu quero ver aqui no meio Gente, ó, desafio O chão é lava na praia Não tem nenhum lugar pra eles subirem Vou subir naquele bugre ali, ó Que nem meu É, mas o moço vai brigar com você Eu sei E galera, agora a gente tá aqui no meio dos que eu acho que a prata vai... A prata tá ventando muito, gente O show é lava 3, 2, 1 Salve a espinha aqui também Salvou Eu não tô encostando meu pé no chão Ainda bem que eu tô te dando Mas a lava vai subir, João Vamos Puxou a lava 3, 2, 1 Tá muito gelado Não, não tá muito gelado Não, não tá muito gelado Tem uma piscininha pra mim Tem uma piscininha pra mim Tem uma piscininha pra mim Tem uma piscininha pra eu continuar Eu vou tirar a sala Não, não molha a roupa não Ai meu Deus João Pedro está na praia Caminhando naturalmente E de repente O chão é lava Gente, não tem como isso se queimar Tá muito gelado essa água Depois a gente faz uma piscininha quente Essa piscina é água Gente, vocês já sabem Nadar, eu não Eu sei Eu sei nadar só um pouquinho Poste aqui nos comentários Se você sabe nadar Ou quantos anos você aprendeu a nadar João Pedro, você gosta mais de praia ou piscina? Os dois Os dois? Só que 51% piscina e 50% praia Eu gosto mais de praia Tá, eu gosto mais de praia Praia, que tem areia Pra gente brincar Eu também gosto mais de praia Por que aí a mamãe? Oi, são Deixa o senhor que está quase chorando lá Galera, a gente está andando aqui na praia A gente acabou de encontrar um seguidor do canal Olha O que você chama? Oi O que você chama? O que você chama? João Pedro A gente está gravando o chão é lava na praia Caraca O chão é lava! Oi Oi O que você falou? Eu também faço isso pra mim Uh, meu Deus Maria queimou Não queimou não O chão é lava 3, 2, 1 É, meu Deus do céu O cachorro está atacando a produção Socorro O chão é lava 3, 2, 1 Gente, tá vendo aquela praia ali? Era a praia que a gente estava Olha É bonita O chão é lava 3, 2 Caramba, João Você jogou seu irmão, filho Mas tadinha da Maria Ah, tô muito gelosa, cara Ah Para, para Para, para Eu só te empurrei uma vez Ai 3, 2, 1 Gente, olha Agua Viva Um dia eu estava brincando E as minhas amiguinhas pegaram É, mas se estiver viva Queima De verdade Ah, tá Então aquela estava morta É Essa aí está morta Ai, está gelada Eu estou guardando essa pedra Estou fingindo com uma olhada Ah, tá Galera, uma das coisas que eu gosto aqui na Praia do Pouta É que tem bastante árvore É E para isso Chão é lava Gente Maria Clara está congelando na praia Virou pinguim Está de casaco Mas agora a gente já está indo para casa Que são Já são 5 horas da tarde, né filho? E gente, está ventando demais Está muito frio E sabe uma coisa também, mãe? O que? É que o chão lava Ai meu Deus, o chão lava Um Dois Ah, conseguiu Eeeeeee! Se salvou! Se salvou, mamãe, gente! Ai, machuquei meu pé! Então, galera! Então, galera! Esse foi o vídeo! Espero que você gostou! Se gostou, deixe seu like! Beijinhos do coração! Tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Gente, eu tô malonado porque eu tô muito frio!